Bom pessoal, hoje vamos falar da ducha eletrônica Hidra. Tanto Hidra como Thermosystem, antiga Thermosystem, fabricada na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Segundo o fornecedor da ferragem, loja de ferragem, o grupo Hidra comprou a Thermosystem. Então hoje eu vou mostrar para vocês o principal problema dessa ducha aqui. Como todo homem bem-pervenido, comprei a ducha e mais três resistências, como vocês podem ver aqui. E o que aconteceu? Chega em casa cansado, pensando em tomar um banho, e o chuveiro não funciona. Tranquilo, queimou a resistência, vamos trocar. Então vamos ver o que acontece. Abri a ducha aqui. O que aconteceu? Luminosidade não ajuda muito. Quebrou um dos pinos no chuveiro. Então, essa ducha aqui, diferente das duchas comuns, em vez de quebrar o terminal da resistência, ela quebra o terminal da própria ducha, o terminal macho. E o que acontece? Paguei cerca de R$80,00 nessa ducha. Durou pouco menos de um ano. Cheguei em casa um dia, fui tomar um banho, e aconteceu isso aí. Ela estava com a resistência queimada, teoricamente eu abri ela, dei de cara com isso aqui. Aí, para não ficar empenhado naquela noite, eu fiz uma gambiarra nela aqui, o que me durou mais de um ano, para minha surpresa. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Então, vou mostrar para vocês o que eu fiz. Claro que não é recomendado fazer, para quem não sabe. E lembrando que é uma situação provisória. Apesar dos pesares, mesmo com esse defeito aqui, é uma das melhores duchas, porque você consegue regular a temperatura ideal do banho a seu gosto. Tanto na pressão da água, quanto na regulagem dela, como se fosse um botão de volume. Quem tem em casa, sabe como é. Mas, infelizmente, ela tem esse defeito grave aqui. E outra coisa, vou mostrar para vocês aqui, a resistência que eu tirei. Pode perceber, os dois terminais ainda estão bons. O que acontece? Ela quebra o terminal do chuveiro, e o da resistência continua bom. O vídeo está meio ruim, mas... Lembrando que eu estou mexendo aqui, mas está desligado o disjuntor do chuveiro. Eu tenho luminosidade aqui, porque eu tenho um circuito independente. Então, eu vou fazer a gambiarra, que é o que o pessoal mais adora de ver. Depois, eu volto com o vídeo. Retornando com a nossa gambiarra, o que eu usei? Usei um parafuso pequeno, parafuso de eletrônica. Como eu estou filmando pelo celular, a imagem não está muito boa. Desculpem pelo foco. Ele não está conseguindo acertar o foco, mas eu usei um parafuso de eletrônica, e um terminal macho, igual ao original da ducha. Desculpa a imagem, está uma porcaria essa imagem aqui. Estou usando o celular para filmar. E um terminal de sensor de porta de chevette. Por incrível que pareça, né? Terminal de chevette. Então, com isso, eu tenho que estar desconectado. Está preto plástico, mas está bom. Tem que estar desconectado um terminal de um dos lados, que é o lado que vai ser usado. Encaixa normal a resistência aqui. Com o lado desconectado. Esse lado aqui vai ficar de fora. Eu cortei um pedaço aqui. E conecta novamente. Com a mão é complicado, né? Conecta aqui. Vou dar um pause aqui e já volto. Retornando ao nosso vídeo, mudei de ideia, meti uma resistência nova mesmo, só para vocês verem como vai ficar. Um lado está conectado no sistema normal, como é de fábrica. O foco, não estou conseguindo. Mas o outro lado eu engatei por fora, por dentro e pelo lugar original não consegue. Então, engata-se por fora. Muitos vão dizer, ah, que perigo, que gambiarra brava, não sei o que. Olha, esse chuveiro tem sistema de aterramento, está conectado à rede de sistema de aterramento. Usei por mais de um ano, por isso que eu estou fazendo o vídeo novamente. Então, agora ele está na terceira vida dele. Com essa manutenção que eu fiz, ele está ganhando a terceira vida dele. Agora é só montar e usar ele normalmente. É uma pena, parece que essas empresas fazem as coisas para não durarem. porque esse terminal aí poderia ser um metal mais resistente que não acontecesse isso. Ao invés de danificar a resistência, como acontece na maioria das duchas, quebra o terminal principal do chuveiro. A pessoa acaba descartando o chuveiro com a parte eletrônica boa, em condições, mas o principal, que é o terminal, que é onde conecta a resistência do chuveiro, acontece isso. Obrigado aí para quem assistiu.